Êxodo capítulo 3 diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha e porque que a sarça não se queima? vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés e ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é terra santa disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que manalei de manamel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuzeu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo vendo agora vem, agora eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel Deus lhe respondeu eu serei contigo e este será o sinal que te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito servireis a Deus neste monte louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor obrigado Jesus pela tua palavra Deus sempre fala no meio do fogo, amém? Deus sempre fala no meio do fogo eu estava ouvindo aqui o Duda ministrando e ele estava falando do fogo que se torna azul e eu e o Jackson conversando ali atrás há alguns anos atrás acho que 2008, 2009, 2010 eu não lembro bem acho que faz uns 14 anos, né Jackson? eu estava na Argentina não, isso foi em 1998 98, né? faz 25 anos uau eu era menino, né Jackson? tinha bastante cabelo é não tinha as bordinhas de catupiry eu estava na Argentina em Mendonça eu já tive duas experiências com azul eu amo azul é a cor que eu mais gosto eu tive duas experiências com isso uma vez em 1998 no começo de 98 nós morávamos em Itajaí eu servia no centro evangelístico de Itajaí tinha o pastor tinha o co-pastor e eu era o pastor e eu acordei a gente morava assim no terceiro piso e tinha uma varanda na nossa cozinha assim que estava para para a frente da igreja que a gente trabalhava eu fazia lá a tarde da bênção na terça-feira e o corredor de fogo na quarta-feira à noite imagina, mano violência fazia um culto da tarde com mais de 600 700 pessoas um culto muito evangelístico e aquela madrugada eu acordei Dennis eu acordei assim do nada irmãos eu estou falando de 1998 eu tinha 33 anos de idade 32 anos de idade fase 98 fase 25 eu tenho 56 eu tinha 31 eu acordei no meio da noite ele estava deitado estava dormindo e eu saia andando e fui até na varanda abri a varanda de madrugada e eu comecei a orar estava orando assim olhando para o céu e eu tive uma visão eu tive uma visão que um ser revinha parava na minha frente e não me permitia levantar a cabeça não levante a cabeça eu ouvi essa voz dentro de mim e e por duas vezes eu tentei levantar a cabeça e botava a mão na minha cabeça eu já falei não levante a cabeça eu temoso curioso e eu me lembro quando ele me deu uma lâmpada florescente como essa azul e ele pegou e colocou as minhas mãos eu estendi as mãos e ele disse estende as mãos e pega eu peguei ele disse quebra aperta até quebrar eu disse vai cortar a minha mão eu disse não vai pode apertar com força eu apertei aquilo quebrou aquele líquido azul começou a correr nos meus braços ele pegou assim do lado tinha um bolso enorme ele tirou assim um rolo um pergaminho e ele disse abre a boca e eu não queria levantar a cabeça mas eu levantava a cabeça e ele disse rola e não vai caber dentro da minha boca e ele disse abre a boca eu abri a boca ele enfiou aquele rolo desse tamanho e foi colocando dentro da minha boca eu sentia queimar a minha garganta e aquilo foi queimando a minha garganta ele enfiou aquele pergaminho enrolado um negócio de couro e foi enviando e foi colocando dentro aqui foi queimando a minha garganta de repente eu voltei para mim minhas mãos estavam queimando e a minha garganta estava doendo acabou passou eu não entendi muita coisa naquele mesmo ano em 98 no final do ano eu estava na Argentina em Mendonça e eu tive uma visão num quarto lá em Mendonça lá na cordeireira dos Andes pregando evangelista e eu estava pregando num culto que se chamava Manhã de Fuego Manhã de Fuego em Mendonça e de novo tive a visão com os olhos azuis de Jesus e como disse hoje o Duda não era que os olhos eram azuis era que o fogo ele fica azul na sua plenitude e o Senhor falou comigo sobre tudo que nós estamos vivendo hoje sobre o Mevã eu não tinha Mevã não existia Mevã e eu voltei para casa e naquele dia naquele mesmo dia eu preguei naquela manhã de fogo tinha uns pastores de Nova York tinha uns pastores latinos e eles estavam assim todos os velhinhos tinham seis sete velhinhos e eles começavam a chorar enquanto eu estava sentado esperando para empregar e eles cutucavam ao outro e choravam e choravam e choravam e aí um daqueles velhinhos me chamou e disse Luiz Sermínio por favor e aí chamaram o pastor que me convidou e disse Luiz Sermínio é um apóstolo irmão eu tinha três anos de fé eu me converti com 28 anos eu voltei para Jesus com 28 eu tinha três anos de fé e ele disse você é um apóstolo eu digo eu? eu não sabia nem o que uma voz fazia eu só queria ganhar uma para Jesus ele disse você é um apóstolo me chamaram aqueles velhinhos pegaram o óleo despejaram na minha cabeça começaram a orar e a chorar eu cheguei em casa ir assim buscar no aeroporto com o pastor Lapa e com a nossa filha Bruna e eu disse amor agora eu sou apóstolo ela disse que bom eu só tenho que saber o que o apóstolo faz porque eu sou um apóstolo e aí três anos depois a gente estava almoçando com os irmãos de Cuba e na hora do almoço aquele irmão ele dava a garfada assim no prato e começava a chorar e eu disse está tudo bem ele olhou para mim e disse você sabia que você é um apóstolo eu digo já me falaram isso e de novo mas olha eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo primeiro porque eu não sabia o que fazia e apóstolo para mim eram os doze apóstolos de Cristo nada a ver irmão outro dia um pastor foi um apóstolo foi pregada ele olhou para mim e disse Luiz você é um apóstolo mas olha outro dia eu estou no Mato Grosso do Sul no meio da pregação eu ia era um dos preletores o pastor me chamou e disse Luiz Hermínio você é um apóstolo eu digo a quarta vez mais olha eu fui ungido apóstolo cinco vezes mas eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo porque eu não entendia até que alguém sentou e me explicou e aí foi ungido pela quinta vez por que eu estou falando isso para você porque muitas pessoas acham que para ter autoridade precisa ter posição autoridade vem de autor não é a posição que te dá autoridade é o autor amém Jesus foi chamado de filho quando não tinha feito milagre nenhum Davi foi ungido rei desconhecido atrás das malhadas as vezes a igreja ela se embriaga tanto com com posições achando que se tiver posição ela vai ter autoridade Deus não dá autoridade para quem tem posição Deus dá posição para quem tem autoridade autoridade vem de autor então não corra atrás de posição achando que se você tiver posição você vai ter autoridade corra atrás do autor porque só o autor pode reconhecer o que você tem autoridade então Deus falou comigo sempre no meio do fogo eu me sinto muito pentecostal irmão muito alguém dizia assim quando você ficar mais velho você vai ver você vai perder do fogo você vai a igreja sempre se separou tem a a galera que gosta do fogo e tem a galera que gosta da palavra tem gente que diz não eu sou espiritual eu sou do fogo e o outro diz não não eu sou da bíblia mas a bíblia diz que a palavra do senhor é espírito e vida a palavra do senhor é espírito e vida então eu e você precisamos entender isso sabe essa incompreensibilidade de Deus é que me impressiona é quando eu não compreendo sabe onde nasce a revelação é quando você assume que não sabe o problema é que quando você vai falar Deus diz quando Deus vai falar com você você diz eu já sabia Deus Deus diz você não sabe o problema é que quando nós queremos estudar Deus a gente pensa que já sabe e Deus diz você não sabe e quando você assume que você não sabe é que nasce a revelação Eclesiastes capítulo 11 versículo 5 eu acho que é eu não sei diz assim assim como tu não sabes o caminho do vento e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas por isso de manhã semeia tua semente de tarde não retires a mão porque tu não sabes qual que vai prosperar se essa ou se aquela então assuma nessa manhã eu não sei Senhor quando o Senhor mandou Ezequiel profetizar ele perguntou poderão viver Ezequiel disse Senhor eu não sei tu sabes tu sabes tudo quando ele perguntou para Pedro tu me amas Pedro disse Senhor tu sabes tudo eu não sei o quanto eu te amo por favor não seja um pastor um líder intelectualmente provido de uma intelectualidade humanista que tenta controlar as ações de Deus que tenta dizer para Deus o que ele tem que fazer Deus fala no meio do fogo Deus fala no meio do fogo e não é o fogo aquilo só nos faz pular dançar encantar não é o fogo que nos purifica ele disse João Batista disse olha eu vos batizo com água mas após mim vem um que vos batizará com fogo olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos porque quando você olha para Jesus o fogo te organiza o fogo de Jesus te organiza quando nós botamos incendeia Paraná não é só uma conferência para avivar pessoas não é para purificar porque talvez alguém disse assim para você quando você crescer você vai entender mas com Jesus é o contrário quando eles ficaram brigando em Mateus 18 quem era o maior no reino Jesus pegou uma criança e disse deixa vir as minhas criancinhas botou a criança no meio e disse quem não for como essa criança não vai entender o reino você acha que para entender o reino você precisa crescer você precisa crescer sim na graça e no conhecimento mas não é a sua capacidade intelectual que vai fazer você um entendido sobre o reino de Deus o que faz você entendido no reino as experiências que você vai viver com o seu senhor e aí sim você pode pregar sobre ele porque você teve experiências com ele Deus não se estuda se experimenta provar e ver de que o senhor é bom você precisa provar dele você precisa ter experiências sobrenaturais com ele coisas que você vai ver uma vez e vai queimar você pro resto da sua vida coisa que nenhuma escola nenhum professor nenhum didático pode conseguir transferir isso pra você Moisés ele foi criado pra ser um libertador até porque ele foi criado na casa de faraó ele não poderia ser criado como escravo porque escravo não liberta escravo ele tinha que ser criado como príncipe mas um dia ele vê então uma injustiça e ele quer fazer justiça com as próprias mãos e Deus tem que levá-lo pro deserto pra desintoxicá-lo de toda a sua justiça própria quantos homens Deus teve que esvaziar da sua intelectualidade quantos homens Deus teve que matar toda a sua sabedoria humanista a carne não pode cogitar as coisas do espírito você não pode compreender a Deus não pense que com a sua vida de 80 anos você vai compreender um ser eterno por isso que você vai ter que ir pra eternidade pra poder compreender quem ele é não pense que nós podemos compreender porque lemos algumas páginas das escrituras não essa incompreensibilidade de Deus quantas vezes Paulo o homem que aprendeu aos pés de Gamaliel estudado o cara intelectualmente capacitado ao ponto de os reis olhar pra Paulo e dizer Paulo eu não entendo você você aprendeu aos pés de Gamaliel agora está querendo ir pra Roma depois de você ler Atos 26 Paulo algemado na frente do rei Agripa o rei sentado no trono e Paulo nas algemas e quem tinha mais autoridade naquela sala quem estava no trono ou quem estava nas algemas pega que é de graça quem tinha mais autoridade quem estava no trono ou quem estava nas algemas o rei Agripa diz Paulo eu vou te soltar ele diz eu não quero ser solto Paulo mas você é meu prisioneiro os judeus diziam não, não ele é nosso prisioneiro e Paulo dizia gente eu sou prisioneiro de Cristo eu estou aqui porque Cristo quer que eu esteja aqui e o Agripa disse eu vou soltar você ele disse não eu apelo pra César eu quero ir pra Roma mas Paulo eu quero libertar ele disse eu não posso ser liberto eu já sou liberto a Bíblia diz que Paulo preso pregava o evangelho livremente entenda o que é ser prisioneiro de Cristo todo navio que Paulo entrou afundou toda cidade que ele entrou ele foi expulso ou apedrejado ou teve que sair escondido e você fala de perseguição evangélica você não sabe o que é perseguição evangélica homens de autoridade eles não fogem da praga eles entram no meio da praga homens de autoridade eles não vivem correndo do caos eles vivem no meio do caos aleluia Deus teve que levar Moisés para o deserto para desintoxicar ele de toda justiça própria Deus teve que levar Paulo para a Arábia para desintoxicar ele de toda capacidade inteira que palista que Paulo tinha um homem que aprendeu tudo depois você lê Filipenses capítulo 3 ele diz olha se alguém se alguém tem direito aqui sou eu eu sou fariseu de fariseus beijamita segundo a lei irrepreensível mas aquilo que era lucro para mim eu considero como perda para que eu possa alcançar a Cristo enquanto você não se livrar da sua justiça própria Deus não vai falar com você no meio do fogo e o problema sabe qual é que se Deus demora muito para falar a gente produz um fogo a gente quer pegar um fogo e trazer para dentro do altar a gente produz um fogo estranho e Deus não fala no fogo estranho porque fogo não sou eu que produzo eu construo o altar e o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará eu não tenho que produzir aquilo que eu só tenho que atrair Deus levou Moisés para o deserto por 40 anos primeiro 40 anos no Egito depois 40 anos no deserto então os últimos 40 vão fazer sentido os primeiros 40 anos era para Moisés achar que ele era alguma coisa os segundos 40 anos no deserto para mostrar para ele que ele não era nada e os últimos 40 é para mostrar aquilo que Deus faz com aquilo que não é nada e você está querendo ser o que se Deus só usa os que não são para confundir os que são e a gente está querendo ser alguma coisa para ser usado por Deus e Deus diz não você tem que não ser e como é que eu não sou reconhecendo que não sabe às vezes tem pessoas que vêm se aconselhar com a gente e a gente está falando não eu sei eu disse você sabe então por que você quer um conselho porque nós queremos controlar por aquilo que sabemos e Deus está dizendo você não vai conseguir Marcos 4 26 diz assim o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir depois ele acorda não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica primeira erva depois a espiga e por último um grão cheio na espiga então passa-se de avoz porque veio a colhenta você não sabe como Deus faz o reino dos céus é semelhante a um homem que planta a semente e vai dormir vai dormir irmão não atrapalha Deus dá os seus enquanto dorme para você não atrapalhar você quer produzir uma coisa que Deus quer te dar já está pronta é sua você só vai ter que pegar mas tem a hora certa de fazer isso e Deus diz vai dormir não me atrapalhe Deus dá os seus enquanto dorme porque que Deus botou Adão para dormir para tirar dele uma mulher porque se ele fica acordado ele ia dizer assim senhor assim não não o senhor faz assim nós queremos dar conselho para Deus como Deus deve funcionar oração não é para você dizer para Deus o que ele tem que fazer é para você ouvi-lo por isso você tem que entrar se lançar no fogo e não ter medo porque esse é o seu lugar esse é o lugar que Deus fala com você é o lugar que Deus ministra em você e Moisés está lá 40 anos depois ele está lá cuidando das ovelhas do sogro e ele não está lá um dia dois ele está no Horebe e no Horebe e no deserto é comum a sarsa pegar fogo só que de noite ela apagava porque de dia é calor de noite é sereno então ela pegava fogo sozinha seca queimava sozinha e de noite ela apagava mas ele percebeu uma que não se apagava de noite porque tem um fogo que não se apaga na escuridão tem um fogo que não se apaga no caos é só o fogo dele que não se apaga o resto que apaga é tudo fogo de palha irmão quando os dias ficam difíceis tem fogo que se apaga esse é fogo de palha mas tem um Moisés percebeu que ele acordava de manhã e estava lá apacentando ele levava as ovelhas para o monte e ficava lá o tempo apacentando aí ele percebia que tinha uma sarsa que ela não se apagava e aquilo chamou a atenção dele Moisés não viu um dia ele viu vários ele estava lá vários dias ele disse humm e a sarsa está queimando e quem é que está queimando ela? é Deus e Deus está ali mandando fogo e Moisés olhava e dizia que isso mas uma hora ele acorda e dizia assim me virarei para lá e verei essa estranha visão porque que a sarsa não se queima não se consome e a Bíblia é linda porque a Bíblia diz assim vendo Deus que Moisés se interessou ou seja se virou para ver então Deus falou Deus está mostrando fogo para você faz tempo mas você nunca se interessou por ele e por isso você nunca ouviu a voz de Deus porque Deus fala com os interessados não é com aqueles que viram fogo porque muita gente vê o fogo de Deus mas nem todos se interessam por ele quando Moisés disse me virarei para lá e verei essa estranha visão porque que a sarsa não se consome e a Bíblia diz vendo Deus que Moisés se virava para ver bradou com ele no meio da sarsa Deus quer falar com você cutucar alguém que está do seu lado e diz Deus quer falar contigo do meio do fogo Deus quer falar com você do meio do fogo mas não fica só apreciando não fica só apreciando vai lá ver deixa tudo tenha coragem de pular sem paraquedas tenha coragem de pular no rio tenha coragem de deixar tudo para trás e ir atrás do Senhor tenha coragem de entrar nesse ambiente e esse ambiente é incompreensível Paulo tentou explicar Deus em Romanos capítulo 11 ele diz olha sabe porque que Deus teve que tornar os judeus culpados para poder salvar os gentios né às vezes a igreja pensa que foi os judeus que mataram Jesus não foi irmão ninguém matou Jesus ele diz ninguém tira a minha vida eu dou ele teve que trazer culpa para um povo para poder salvar o outro Paulo tentou explicar isso ele vai vai chega uma hora que ele não no capítulo 11 versículo 32 em diante Paulo para e diz ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como do conhecimento quão inexplicáveis são os teus caminhos quão inescrutáveis são a tua vontade Paulo só chega uma conclusão sabe de uma coisa gente esquece tudo que eu falei porque dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja glória para todos sempre amém amém quantas vezes Paulo tentou explicar e ele terminava até Pedro diz Paulo fala tão difícil que é até difícil da gente entender Paulo fala umas coisas assim que você não consegue compreender Paulo imagina ninguém escreveu tanto no Novo Testamento como Paulo teve experiências sobrenaturais com a sua presença porque estudar sobre Deus ele já tinha estudado tudo mas ele não tinha tido experiências com Deus ele já tinha aprendido tudo aos pés de Gamaliel mas não é de informações sobre Deus que você precisa por isso que pregadores e ministros você não está aqui só para informar você está aqui para transmitir aleluia a presença de Deus você não informa ela você tem que transmitir ela as pessoas precisam ver Jesus através de você amém por isso que a Bíblia diz que o véu foi rasgado como a sua carne foi rasgada a carne de Jesus precisou ser rasgada para que o mundo pudesse ver você você estava em Jesus e quando a carne de Jesus foi rasgada você veio para fora e Jesus depois que você veio para fora o Espírito Santo veio apitar em você e agora a sua carne precisa ser rasgada porque você estava em Jesus agora é Jesus que está em você assim como Jesus foi rasgado na cruz foi furado na cruz sua carne é como um véu que foi rasgado e quando a carne dele foi rasgada você que estava lá dentro saiu e agora pelo Espírito ele habita em você e agora você também precisa carregar a sua cruz e ser crucificado com Cristo para que para que quando a sua carne é rasgada o Cristo que habita em você possa ser visto pelas pessoas em você e você vai para a igreja tentar se livrar do sofrimento da carne sua carne precisa morrer você precisa ser crucificado com Cristo porque Cristo em vós é a esperança da glória o mundo precisa ver Cristo em você não conhecer a sua religião precisa ver Cristo nas suas ações precisa ver Cristo nas suas movimentações deixa Deus rasgar você e tirar o Cristo que existe dentro de você ele ainda fala no meio do fogo as experiências que eu tive em 98 elas marcaram a minha vida irmãos eu era só um evangelista querendo ganhar alma para Jesus eu jamais imaginei que podia entrar em algumas coisas tão profundas do Senhor eu jamais imaginei que eu poderia ter experiências que sobrepujam a minha capacidade intelectual ou a minha mentalidade ou qualquer coisa que eu possa tentar fazer para impressioná-lo eu jamais imaginei as vezes eu vou ouvir as minhas mensagens as mensagens que Deus me deu lá no Youtube e eu começo a chorar me ouvindo eu digo cara, esse cara fala muito e eu fico chorando ouvindo eu mesmo porque eu sei que não fui eu que falei eu sei que eu não tenho capacidade de falar aquilo eu sei que eu não tenho capacidade de fazer isso de atrair esse momento essa presença gostosa eu sei que é só Ele pode fazer isso e eu fico perguntando como que o Senhor usa um cara que nem eu como que o Senhor tem tanto amor que o Senhor pode usar alguém tão improvável que nem eu então por favor não se meça partindo de você se meça partindo de Cristo porque Cristo quando olha para você Ele vê você perfeito como assim pastor? está em Hebreus capítulo 10 versículo 14 com uma só oferta com uma única oferta Ele aperfeiçoou você para sempre e agora? agora você vai sendo santificado então você foi aperfeiçoado para sempre então quando Jesus olha para você Ele vê você perfeito Denis Ele diz você é perfeito por quê? porque eu te aperfeiçoei na cruz mas agora você vai ter que ir sendo santificado para quê? para que as pessoas possam me ver em você você não é você não vem para a igreja para ser perfeito você já foi aperfeiçoado em Cristo Hebreus capítulo 10 versículo 14 com uma só oferta Ele me aperfeiçoou para sempre os que vão sendo então perceba Deus fez uma coisa para você quando Ele gritou na cruz está consumado Ele disse você agora é perfeito mas agora eu preciso ir santificando você e a santificação não tem como santificar sem matar a carne o que está acontecendo com você as perseguições as calúnias sabe a dor o sofrimento é Deus matando você para que a vida de Deus que está aí dentro venha para fora Cristo em voz e a esperança da glória então quando você carrega o fogo Deus fala onde? no meio do? por isso você precisa do fogo Lucas capítulo 12 Ele diz olha não pense que eu vim trazer paz eu vim trazer fogo e como eu queria que você já estivesse queimando eu queria que você já estivesse queimando eu queria que vocês pegassem fogo porque eu vou falar no meio do fogo Deus não quer que você use Ele para informar os outros não é de informação que essa geração precisa é de transferência de transferência de amor transferência de de convicções você pode ter conhecimento e não ter convicções eu e você precisamos ter convicções e Deus falou com Moisés 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 eu disse eis-me aqui Senhor o Senhor disse tira a sandália do teu pé e vem aqui tira toda a tua estrutura sandálias falam de fundamentos por isso que quando João Batista viu Jesus ele disse eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias ele estava dizendo o seguinte eu não sou digno de tocar nesses fundamentos mas quando Moisés chega Jesus Deus diz tira a sandália ou seja tira os teus fundamentos para falar comigo tira a tua capacidade para falar comigo o lugar que você pisa é santo aqui você não entra com a sua capacidade aqui você não entra com a sua intelectualidade aqui você pode estudar tudo sobre mim você precisa me experimentar você precisa comer de mim por isso que quem come da minha carne bebe do meu sangue permanece em mim a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida aleluia o Senhor fala no meio do fogo com o seu povo ele fala no meio do fogo nós queremos aprender sobre Deus nós temos anseio de conhecê-lo eu desejo conhecê-lo quando Paulo escreve aos filipenses no capítulo 3 versículo 10 Paulo diz assim eu desejo conhecê-lo eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição Paulo está dizendo sabe o que? ele está dizendo o seguinte eu desejo conhecer o Cristo Deus e o Cristo homem conhecer a comunhão dos sofrimentos e o poder da ressurreição agora pasmem quando Paulo escreve aos filipenses filipenses é considerado a penúltima carta de Paulo Paulo já está no final da carreira ele ainda diz eu desejo conhecê-lo Paulo já tinha ido ao terceiro céu já tinha tido visões inefáveis já tinha visto o céu por dentro e ele ainda diz pastor Isaías eu desejo conhecê-lo você não pode se acomodar você está vivendo com Deus no gerúndio ando, ento e indo você não vai para nunca amém? não crie falsas linhas de chegada achando que você já achou não crie falsas linhas de chegada achando que você já superou todas as coisas não não, por favor nós não chegamos ainda estamos correndo a carreira que nos está proposta e quanto mais eu conheço mais eu desejo conhecê-lo mais eu desejo então essa incompreensibilidade de Deus me impressiona porque quando eu penso que eu já sei tudo nasce uma coisa nova quando eu acho que eu já preguei a Bíblia inteira por isso não passe pela Bíblia correndo porque ela é mais profunda do que extensa ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse o que está escrito começa em um livro e termina no outro mas o que está ali dentro mas eu conheço a Bíblia não é a Bíblia que você tem que conhecer é de quem a Bíblia está falando porque se você conhece só a Bíblia você conhece só capítulos e versículos você precisa conhecer a vida de Deus que existe ali a voz não é a palavra é a voz a voz que fala no meio do fogo e a Bíblia diz que a sua palavra é espírito e é vida Deus quer falar mas pastor onde é que eu acho esse fogo esse fogo não está em conferências esse fogo está lá no seu quarto no lugar secreto ele está lá no seu quarto ele está no lugar secreto eu posso orar por você e transferir poder mas isso pode durar alguns dias se você não pegar isso e não nutrir vá para o lugar secreto fique lá com Deus olha o senhor diz assim quanto deres esmola não precisa saber a esquerda o que fez a direita está em secreto porque o senhor que vê em secreto te abençoará ele diz quando tu jejuares lava teu rosto não precisa mostrar para os outros que está jejuando porque o senhor que vê em secreto te abençoará ele disse quando tu orares entra no teu quarto e fecha tua porta porque o senhor que vê em secreto então eu não vou para o secreto para ver Deus eu vou para Deus me ver porque eu não vejo Deus no secreto eu vejo Deus no próximo eu vou no secreto para que Deus me veja você está aqui Luiz eu estou vendo o que você faz com o seu dinheiro eu estou vendo o que você faz com o seu jejum eu estou vendo o que você faz com a sua oração você vem aqui para eu ver você não é para você me ver porque eu vejo Deus quando eu olho para você eu vejo Deus no próximo eu vejo Deus na prática mas Deus precisa me ver e o lugar que Deus me vê não é no púlpito quem me vê no púlpito é você Deus não liga o YouTube e diz hoje eu vou assistir o Luiz Hermínio não Deus não me vê publicamente Deus me vê no lugar secreto aleluia por isso o altar público ele não será sustentado se não tiver um altar secreto é o altar secreto que mantém o lugar público porque aqui Deus manda fogo através de mim mas é lá que Deus queima-me é lá que Deus me queima-me ele me queima como seu fogo como seu fogo santo e eu preciso ouvir a Deus porque eu preciso entender que evangelho é essa junção de suor e lágrimas de sorriso e choro de alegria e fé evangelho é isso irmãos por isso que basta cada dia ser o mal um dia você está bem outro dia você está mal e a Bíblia é tão clara que ela diz chore com os que choram se alegrem com os que se alegram vai ter gente alegre e vai ter gente chorando no mesmo dia e você precisa circular nesse viés Deus está falando no meio do fogo mas quem quer ouvir quem quer ouvir irmãos estamos tão distraídos estamos tão distraídos com as nossas coisas com as nossas labutas com os nossos serviços e muitas vezes nós chamamos isso ainda de obra de Deus quem está disposto a ouvir quem quem não louvará o senhor está gritando eu já fui atraído por muito fogo mas chegou de noite e apagou porque os dias ficaram difíceis apagou mas tem um fogo que não apaga nunca ele queimará continuamente sobre o altar e nunca se apagará o que é que o sacerdote precisa fazer? toda manhã ele colocará lenha nele o meu trabalho é colocar lenha não é acender o fogo é colocar lenha todas as manhãs o sacerdote ele vai tirar aquela cinza que sobrou da noite anterior e vai botar uma lenha nova todo dia você precisa nutrir esse relacionamento todo dia você precisa estar ali com uma lenha nova você é um sacerdote não, mas eu tenho uma igreja eu ministro não sacerdote não é para ministrar pessoas é para ministrar a Deus o sacerdote levítico é para ministrar a Deus e o sacerdote segundo a ódio de Melquisedeque também é para ministrar primeiro a Deus e depois a gente então ministra pessoas nós somos chamados para ministrar a Deus os cultos são feitos para Deus não para pessoas e nós achamos que o culto é nosso por isso nós queremos as músicas que nós queremos nós queremos os lugares que nós queremos nós queremos os ambientes que nós queremos e a gente a gente vai praticando pequenas concessões se não der tempo de tomar um banho eu não vou na igreja hoje se não der tempo de jantar eu não vou está muito frio hoje eu não vou está chovendo hoje eu não vou porque a gente tem pequenas concessões e a gente diz que quer o fogo não, a gente não quer o fogo irmãos esse altar sabe você ouviu Jackson na primeira noite você ouviu Ulisses ontem são diferentes movimentações porque o altar é feito de pedra não é de tijolos tijolos tem o mesmo naipe para todos pedra não tem pedra redonda tem pedra pecuda eu olhando daqui mesmo estou vendo pedras quadradas pedras ásperas pedras que lascam e agora como é que você vai fazer um altar você tem que encaixar uma pedra na outra a igreja é uma pedra ela é feita de pedra as pessoas são pedras não são tijolos e a Bíblia diz e eu acho que é Jeremias que diz que Deus não recebia a sacrifícia em altares de tijolos tinha que ser de pedra é sobre esta pedra que o Senhor está edificando a sua igreja ele é a rocha eterna ele é a pedra de esquina e nós somos pequenas pedras petros e nós precisamos nos encaixar chega alguém diferente a gente quer a gente quer lapidar para encaixar na gente quando a gente tem que se dobrar para encaixar nele isso é igreja quando chega alguém de fora você quer lapidar para encaixar na pedreira e Deus diz se dobra aí mas essa pedra vem quando dá uma encaixa saiba dá uma dobrada e deixa ela encaixar e por isso que o fogo não vem porque nós não temos paciência de lidar com a fraqueza de ninguém nós não temos paciência para lidar com as dificuldades do outro como que eu vou me juntar com alguém que não é parecido comigo eu até cito a bíblia quando dois não combinam não podem andar juntos eu até cito a bíblia quando dois não combinam não podem andar juntos porque porque eu tenho um padrão um protótipo um arquétipo de como Deus quer fazer não Deus não quer fazer do seu jeito tu não sabes o caminho do vento Deus olha para Moisés e diz olha eu vim aqui eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo eu vou enviar você não senhor já tentei uma vez não deu certo mas você tentou do seu jeito você já tentou do seu jeito não é com a sua mão não é com a sua força é com a minha vontade a minha presença irá contigo eu vou ser contigo agora quando você tentou eu não era contigo mas agora eu sou contigo eu não posso ser contigo Moisés quando você quer fazer as coisas do seu jeito embora você nasceu para ser um libertador você não liberta do seu jeito você não liberta do seu jeito às vezes nós achamos que libertar é só expulsar demônios e aí nós achamos que tudo de ruim que acontece na igreja é o diabo e aí a gente pensa que a gente precisa de libertação e não de arrependimento nós precisamos de arrependimento irmão amém nós precisamos de arrependimento as colisões das trevas sempre virão Jesus está indo lá em Gadá expulsar um demônio ele não brigou com o demônio em Gadá a briga já começou na viagem quando ele está indo dormindo o diabo quer virar o barco ele foi dormindo expulsar demônio como é que ele foi expulsar demônio dormindo e os discípulos vêm e dizem Senhor nós estamos virando o barco está afundando o Senhor não vai o Senhor não vai nos ajudar ele diz hoje vocês são ruim vocês são ruim Senhor nós já fizemos a campanha de sete dias de libertação não deu certo já oramos para o demônio sair do barco ele não saiu nós já falamos com Deus você não tem que falar com Deus você não tem que falar com o diabo a quieta de vento a quieta de mar se sorriu volta a dormir quando Jesus chega em Gadá o diabo estava derrotado ele veio e se dobrou e se prostrou nós precisamos saber quem nós somos o problema é que nós queremos briga de rua a igreja quer brigar briga de rua a igreja está na internet tentando defender os seus direitos a igreja não tem direito irmão porque se ela depende do legislativo do executivo e do judiciário para se guardar então ela não tem um cabeça o cabeça é Cristo tem as suas expectativas de Brasília coloque as suas expectativas na eternidade e no céu a igreja tem um cabeça aleluia e Deus fala no meio do fogo e a igreja está criando lei mas o senhor está vendo o que está acontecendo a agenda ideológica que está sendo lançado para as nossas crianças irmão quando o diabo atacou as crianças no Egito nasceu Moisés quando o diabo atacou as crianças em Jerusalém em Belém nasceu Jesus e quando as crianças são atacadas eu quero entender que tem libertadores nascendo sobre toda essa nação não, mas a agenda ideológica o mundo está podre irmão e vai se sujar mais o mundo está podre essa não é a minha agenda a minha agenda é a Bíblia é Mateus 24 é Lucas 21 é Marcos 13 é Daniel é Ezequiel eu tenho uma agenda para cumprir é a volta de Cristo e a Bíblia diz que quando ele voltar o amor de quase todos esfriará e é o que está acontecendo e cada vez que eu ligo telejornal eu ligo pouco mas cada vez que eu vejo que o crime aumentou que aumentou a perseguição que aumentou a perseguição contra a igreja eu digo uau aleluia Jesus está voltando e nós não nós queremos nos defender o sujo vai se sujar mais irmão Babilônia ela não pode ser curada Jeremias 50 diz que se Babilônia pudesse ser curada nós a curaríamos mas ela não pode ser curada aleluia e quando Deus me leva para dentro do sistema é para aperfeiçoar a minha santidade não, mas Jesus vai vir vai arrebatar a igreja logo e a gente vai sair daqui só quero botar uma pulga atrás da sua orelha Jesus tirou o povo do Egito antes ou depois das pragas o melhor momento da igreja no meio da praga o melhor momento da igreja no meio das dificuldades que ela mostra para que que ela está aqui e a gente quer sair daqui para nada tirei eu daqui Jesus Jesus você não entendeu não queima só queima queima eu te coloquei para queimar queima aleluia o que que eu faço queima Deus está falando com você no meio do fogo as dez pragas do Egito o povo de Deus sofreu elas não não sofreu as pragas por que? porque ela estava debaixo de uma palavra você tem uma agenda para cumprir é a agenda de Deus é a agenda de Cristo Jesus está voltando obrigado pelo seu aleluia pelo seu amém tão evangélico aleluia pois é esse eu vou te enviar mas senhor eu estou na igreja está tão bom aqui eu vou te enviar aonde? no Egito por isso eu estou eu vi fugindo de lá vai voltar lá quando tu com alguém que está de sorte você vai ter que voltar eu não vou ficar na igreja e o senhor diz não você vai voltar lá eu vou levar você para dentro do sistema para que? para você queimar não senhor não eu quero ser pastor eu quero ser pastor o senhor diz não você vai ser você vai ser você vai entrar lá dentro lá no sistema vou te levar lá e tem uma coisa para piorar eu ainda vou endurecer o coração do faraó você pensa que vai ser fácil não vai porque eu vou endurecer ele para te pegar o senhor está me dizendo que o senhor vai enviar eu para um lugar que vai ser difícil e o senhor que está fazendo isso é você vai lá e diz para o faraó deixa meu povo vir ah não isso é fácil não mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair não o senhor está brincando não não estou eu estou falando sério com isso então para que o senhor está mandando eu fazer uma coisa que o senhor vai dar a frente dificultá-la para você ser aperfeiçoado para o meu povo saber que não é por força nem por violência é pelo meu espírito é eu quem faço peraí então o senhor está dizendo para mim que essa ruindade de faraó é o senhor que está provocando é é por quê? porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo e também tenho visto a opressão dos seus opressores ou seja Deus está dizendo o seguinte eu vou trazer justiça para o povo e juízo para o outro eu não posso chegar lá e tirar o povo senão o outro não paga o preço que ele precisa pagar por ser mal está entendendo? eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a opressão dos seus opressores ou seja Moisés eu vou endurecer faraó para quê? para ele não deixar vocês sair para quê? para que o meu nível de justiça aumente mas esse é o que parece que está ficando pior vai ficar pior mas é para que quando chegar na hora da justiça eles também não se livrem do juízo porque nenhum opressor pense que está livre da mão de Deus nenhum injusto pense que está livre da mão de Deus toda a prática da injustiça pagará caro o que está fazendo todo homem corrupto mentiroso enganador ele vai pagar caro o que ele está fazendo se não pagar aqui vai pagar a eternidade então não brinquem com a glória de Deus porque juízo e justiça são a base do seu trono juízo e justiça são a base do seu trono está na bíblia aí está salmo 97 verso 2 juízo e justiça são a base do seu trono juízo para quê? juízo para aperfeiçoar os que vivem em injustiça por isso ele endureceu o faraó porque se eu tirar o povo o outro não recebe não recebe o que ele fez olha como Deus faz olha como Deus faz abre a sua bíblia comigo em Êxodo capítulo 7 Êxodo 7 diz assim então disse o Senhor a Moisés vê que te constituí como Deus sobre faraó vê que eu te constituí como Deus sobre faraó Deus está falando isso para um homem sabe o que Deus está dizendo? você me representa agora Moisés e Arão teu irmão será teu profeta tu falarás tudo o que eu te ordenar e Arão teu irmão falará a faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes o meu povo os meus exércitos os filhos de Israel da terra do Egito com grande manifestações de julgamento saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar dela do meio deles os filhos de Israel sabe o que vai julgar a terra o teu comportamento Deus disse sabe eu vou tirar do Egito os meus exércitos a minha pergunta é eram exércitos? eram eram o que? escravos e Deus está dizendo eu vou tirar dali os meus exércitos de onde é que Deus tirou os seus exércitos? da casa de escravos por isso que Deus precisava tirar debaixo do domínio de faraó porque você nunca vai ser um exército andando debaixo do domínio de faraó mas quando é Deus que te governa você se torna um exército Deus olha para uma casa de escravos e diz é um exército porque não é o que você se vê é como Deus te vê e Deus disse vai lá e diz para faraó deixa meu povo vir para que me sirva mas ele não vai ouvir vocês porque eu vou endurecer o coração dele até que vocês tragam o julgamento você será como um Deus sobre faraó meu irmão isso é muito sério Deus está dizendo você vai trazer julgamento o que é que condena uma geração é a presença do ímpio? não é a ausência do justo quando o justo se levanta se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos Deus não destruiria a cidade por amor aos 10 então entenda isso quer dizer que eu praticando a justiça de Deus eu posso condenar o mundo? pode não é condenou o mundo porque foi um apregoeiro de injustiça como alguém condena o mundo indo para a rua condenando o mundo seus miseráveis seus cachorros é isso? não é tendo uma prática de justiça vivendo corretamente exemplo todos nós aqui estamos numa escola aí o professor dá uma prova para nós todos nós tiramos zero e aí quando toda a sala tira zero o que é que a sala faz? todo mundo vai conversar com o professor diz professor dá mais uma chance para a gente a prova estava muito difícil e todos nós tiramos zero o professor diz assim irmãos eu não posso dar mais outra chance para vocês porque o João tirou 10 eu pergunto quem condenou a sala foi o professor ou foi o João? foi o João que tirou 10 então se você pratica justiça a injustiça o ímpio não permanece na congregação do justo veja bem Atos capítulo 4 versículo 20 em diante a Bíblia conta a história de Barnabé um levita de Chipre que vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos capítulo 4 de Atos final do capítulo Barnabé filho da consolação um levita de Chipre vendeu uma herança a minha pergunta é levita tinha herança? não mas Barnabé tinha Barnabé quando ele vê a igreja se levantando se movimentando ele olha para sua herança e pensa isso não é meu eu não posso ficar com isso ele volta para a ideia original ele vai lá e vende a sua herança e coloca aos pés dos apóstolos não nos bolsos nos pés sabe o que Barnabé faz? ele eleva o nível de justiça aí acaba o capítulo 4 começa capítulo 5 quem é que entra naquela fila? Ananias e Safira que retém uma parte o que acontece com os dois? eles morrem na frente daquele altar por quê? porque eles reteram uma parte? não até Pedro falou era de vocês porque vocês esconderam o problema é que vocês estão mentindo para o Espírito Santo sabe qual é o problema? o problema não é você reter uma parte é entrar na fila de quem está dando tudo se você quer reter uma parte não tem aliança com quem está dando tudo porque você pode sucumbir não entra nessa fila irmão que nós estamos dando tudo o que é que condena? é fazer o mal? não é alguém que está fazendo o bem ele eleva o nível de justiça ter um prédio torto não adianta você passar e dizer está torto está torto faz um reto do lado o prédio reto denuncia o que está torto o que é que eu preciso fazer? eu preciso praticar a justiça viver do jeito correto que Deus me chamou eu preciso queimar eu preciso ser um crente autêntico cheio de Deus cheio do Espírito Santo cheio de fogo cheio de alegria cheio da presença cheio de autoridade por quê? porque a minha prática condena eu não preciso dizer ele está errado esse aqui está em pecado o outro lá fez isso não, não preciso fazer nada é só viver viver Jesus entrou na casa Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse ladrão não Jesus assentou na mesa Zaqueu disse Senhor eu sou ladrão é isso que a presença de Deus faz numa cidade numa congregação numa família quando a presença de Deus entra o ímpio não permanece mais na congregação do justo quando a presença de Deus cresce cresce o nível de justiça Deus não precisou Jesus não precisou apontar para Zaqueu e dizer ladrão bandido não Zaqueu vinha na mesa e disse Senhor eu sou ladrão Jesus disse eu sei eu sei não mas eu quero devolver tá bom você faz pode devolver mas Senhor eu quero devolver e tem um povo na porta dizendo ele não é profeta se ele fosse profeta ele não entrava nessa casa tem uma cambada de evangélico na internet que não faz nada só fica criticando quem está invadindo a casa dos ímpios tem uma cambada de gente na internet que não arruma nem a cama que dorme de manhã e quer doutrinar o Brasil que não faz nada que preste nunca deu um pão para ninguém um copo d'água ninguém nunca gastou seu dinheiro com outras pessoas e quer falar de teologia para mim vai estudar vai praticar a justiça o evangelho não é produto da internet irmãos a internet é o meio nós estamos ao vivo agora na internet a internet é o meio para você divulgar aquilo que Deus faz a igreja ela vive de toques vive de afeto vive de carinho vive de amor vive de prática de justiça não transfira a sua igreja online como disse o Jackson aqui talvez você tenha que ser offline e entrar no esconderijo de Deus nós estamos na internet mas nós não podemos ser produtos da internet a internet é para divulgar quem realmente você é não mostrar uma coisa que você não é e não me olha assim não a igreja de Jesus ela é autêntica Deus quando quis se revelar para um homem ele não ligou uma câmera ele virou homem ele mandou um homem seu filho como um homem então quando você sair para ajudar alguém antes de ligar a câmera ligue seu coração ligue primeiro seu coração com a eternidade se conecte com o wi-fi de Deus e aí sim você pode mostrar o que você está fazendo porque você vai deixar o modelo correto Deus ainda fala no meio do fogo juízo e justiça estão na casa de Deus aleluia por isso nós precisamos de uma liderança sadia que queime lembra de Eli lembra de Eli 1 Samuel capítulo 3 os filhos de Eli faziam o que quiseram eles faziam o que queriam eles comiam do sacrifício antes da carne estar assada eles tiravam ela do fogo e comiam a gordura nem tinha subido ainda eles comiam eles fornicavam eles adulteravam e não acontecia nada com eles nada nada com eles normal por quê? 1 Samuel diz por quê? porque a palavra de Deus era rara e a visão não era frequente e se você vive num lugar onde não tem palavra de Deus e não tem visão sem profecia o povo se corrompe então os filhos de Eli as três vezes que Eli aparece na Bíblia aparece duas sentadas na cadeira e uma deitada e uma ainda a cadeira está colada na estrutura colada na coluna é onde ele cai e morre sabe o que fala ali? fala de líderes que construíram uma estrutura e se apoiam nela agora Deus vai virar sua cadeira mano os filhos de Eli faziam o que queriam não acontecia nada ao contrário dos filhos de Arão na Dabiabiú Levíticos capítulo 10 quando os dois filhos de Arão eles estavam ali cuidando porque eles deviam estar no turno da noite e eles não podiam deixar o fogo apagar eles tinham que estar colocando lenda certamente eles devem ter tomado uma vaga e dormiram quando eles acordaram o altar estava apagado eles correm lá fora eles vão lá fora pegam o fogo acendem o fogo e traz para acender o altar para ninguém ver o que acontece com os dois? Deus tirou o fôlego de vida na hora porque eles querem pegar fogo de fora para acender o fogo de dentro que se apagou e a igreja é assim às vezes ela perde a presença de Deus ela quer trazer coisas de fora para reacender o fogo pregações motivacionais agora a gente não chama mais de pastor chama de palestrante você pode ser palestrante lá fora da igreja você é um pastor e você tem que dar a vida pelas suas ovelhas você está me entendendo querido? o fogo apagou aqui dentro é aqui dentro que tem que acender não adianta você correr atrás de incêndio você tem que ir para dentro do quarto e queimar eles morreram na hora por quê? porque lá o líder quem era? era Eli o líder aqui quem era? é Moisés que fala com Deus como? face a face como qualquer um fala com o seu amigo quando você está num lugar que tem uma liderança que queima e fala com Deus o juízo é na hora o juízo é na hora o juízo não se propaga agora se você está num lugar que o pecado impera que todo mundo dorme com a mulher de todo mundo que todo mundo faz o que quer que não tem ordem que não tem decência que não tem moral que o caixa da igreja é para sustentar ostentações e não missões irmão, o juízo demora aí você diz mas por que que Deus ainda faz? porque Deus tem compromisso com a sua palavra o problema é que quando o juízo chega consome tudo mas se nós estamos num lugar onde tem uma liderança que queima que fala com Deus face a face aí irmão fogo estranho não entra ele pode entrar mas apaga na porta pode até acontecer de fulano de tal esse ou aquele se perder um pouco no caminho mas na hora Deus traz luz e revela e não revela para matar ninguém ele revela para trazer luz e para cura porque hoje nós estamos em graça a questão é nós queremos queimar nós queremos queimar muitas vezes nós como pastores e líderes fizemos campanhas de oração e não vamos a gente faz para o povo orar mas a gente não ora irmão quem tem que orar somos nós quem mais tem que investir somos nós o primeiro eu me lembro que quando bati uma conta na igreja que não tinha dinheiro o primeiro carro a ser vendido era o meu porque porque eu preciso acreditar mais do que todo mundo Deus começou comigo eu preciso acreditar como que eu posso cobrar dos outros uma coisa que eu não acredito nela Deus vai devolver alguns de vocês para dentro do sistema vai sim alguns de vocês vão ser políticos alguns de vocês vão ser empresários alguns de vocês vão ser comerciantes para que? para ir lá dentro do sistema queimar mostrar que é possível prosperar fazendo as coisas certas é possível prosperar sendo um político justo é possível prosperar sendo um rei bom é possível aleluia Jesus ele curou doente mas não parou na doença de ninguém Jesus prosperou homens que estavam quebrados mas não parou na falência de ninguém ele continuou até a cruz Deus ainda fala no meio do fogo Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto